Bom pessoal, mais uma vez estou aqui fazendo um programa com pessoas que foram relevantes para minha carreira de certa forma na aviação esportiva e hoje eu estou com o amigo Márcio Oliveira que a gente se conhece há muito, não tanto tempo assim, a gente já teve filmagem com gente que eu conheço há mais tempo, mas tem uns quase dez anos que a gente se conhece. Ah, tem, tem. Primeira vez em 2013, né? Acho que foi, foi por aí. No final de 2013, é isso aí, final de 2013. Então, Márcio só tem três títulos de campeão brasileiro na Limitada, né? Quatro. 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 E voou três vezes lá fora, em campeonato lá fora, né? Sim, três meses. Isso aí é normal. Então, assim, é legal, assim, você falar o que que, como é que foi, assim, no início, assim, como é que você discutiu a acrobacia, ou tudo o que é isso? Ah, a acrobacia é uma coisa que eu sempre quis fazer, né? Você sabe que eu sempre tive muita vontade, eu lembro em Pira, quando, desde que eu era lavador de avião, ajudante de mecânico lá em Pira, aí tinha os campeonatos em Ribeirão, aí o pessoal pegava os aviões, ia pra lá, pousava em Piracicaba pra abastecer, aí eu via o pessoal indo pro campeonato, aí tinha os shows da fumaça e tudo, é uma coisa que eu sempre quis desde criança. Só que o que acontece, é, era um período que você tá ralando no começo da carreira, juntar grana, trabalhar pra pagar as carteiras e tal, não é uma coisa muito fácil, não é uma época muito fácil, principalmente quando você não tem, é, ajuda, é, financeira da família, então você tem que se virar. Então, aí foi a época, mas o sonho sempre ficou, né? Aí, nesse período que eu tava querendo, aí eu lembro que o Marcão tava indo levar o Beaker pra, pro campeonato. O Marcão do Beaker, o Marcão do Beaker, tem um. É, o Marcão do Beaker. Aí ele foi com o Beaker, foi lá, tava treinando ele com o Evandro, e eu lembro que eu tinha 16 anos, acho que é isso aí, tinha 16 anos, eu tinha teórico de PP, né? Pô, muito experiente. Aí eu enchia a paciência dele, pô, me leva a fazer um voo, cara, deixa eu voar e tal. Aí ele foi lá e falou, ó, então beleza, então amanhã vai ter tantos voos aí, a gente prepara e você faz um voozinho aí, uns 10 minutos. Cara, fiz aquele voo lá, mudou a minha vida, eu achava o avião indestrutível, porque, pô, botava o avião no torso, virava, força G, eu achava aquilo sensacional, nunca saía da minha cabeça, aí era o ZDU. Eu acho que eu devo ter uma foto que eu não era molecão nele, acho que eu devo ter ainda, uns 16 anos do lado dele. O Marcão, até eu não tenho mais visto ele na pena, ele também é ausente nos campeonatos, é um cara muito bacana, né? Muito, muito. Ultimamente, ele tá muito envolvido com aerobodelismo. É, eu sigo ele, gente. É, um figuraço. E aí, o que acontece? Aí, de lá, eu lembro que teve um campeonato que uma vez os aviões pousaram em Piracicaba, tava indo abastecer alguma coisa assim, aí pousou esse daqui, né? Eu não lembro quem era o dono na época, né? Mas eu fiquei babando no avião. Esse aqui mesmo? Esse aqui, por causa de 26, eu lembro que eu falava assim, nossa, o avião tem vidro fumê, né? E aí, eles estavam indo pra um campeonato e tal, e eu quis olhar, mas aquela coisa, ah, não pode, não sei o quê, né? Porque eu até entendo a ciumeira que pilotei, né? E aí, tinha um cara que apareceu com um avião Pits escrito Café Toco, né? Fui pedir pra olhar também, não deixou, falei, pô, puta cara mala, né? Esses caras são chatos, cara. Puxa, malas. Aí, eu pensei, não tem jeito. Aí, passou um tempo depois, eu vi uma era o Magazine lá, que aí, tava lá, né? Pô, campeão brasileiro, Guna, explica sobre e tal. Eu falei, caramba, de conhecer esse cara e tal, né? E aí, passaram-se muitos anos, aí, voei, é... Aí, voei, lancei paraquedista, puxei faixa, voei executivo, fui fazendeiro e tal. Aí, quando eu entrei na comercial, eu fui piloto de teste, na época do Turbo Ellis, aquele Pompier 8. Aí, quando eu entrei na comercial, eu falei, pô, mas agora eu posso, né? Todos os caras que eu conhecia, por favor, Guna, Riquieri, todos os caras que eram as estrelas da acrobacia da época, os caras voavam na comercial. Aí, eu falei, pô, chegou a minha vez, né? E aí, todo mundo, não, é complicado. Aí, o comandante Tarragou, chegou, me incentivou muito. Ele tava na... tava rolando na Red Bull Air Race, a primeira lá no Rio. Ah, já acabou. A primeira, aí, enfim, eu tava na ponte, com o piloto na ponte, e aí, ele me incentivou, vai lá, conversar com os caras. Aí, um dia, eu fazendo voo com o May, que voou no... na Onix, né? Na época, no circo aéreo. Ele falou, vai pra Curitiba, fala com eles e começa a voar. Aí, assim, eu fiz. Cheguei pra KM, pra minha esposa, falei assim, ó, vai ser o presente de aniversário, vou fazer o primeiro voo. Aí, eu fui lá, fiz o primeiro voo, passei mal pra burro, fiquei bem chateado. Com quem que passei o voo lá? Com o Juliano Cabelo. Ah, tá. E aí, a gente ficou bem amigo. Legal. E aí, enfim, aí foi, fiz o curso, demorou, porque o tempo, as folgas, o tempo ruim de Curitiba e tal, mas, enfim. Beleza, tava solo no avião, eu e o Daniel um pouquinho. Aí, terminou, tava solo no avião, beleza, o avião entrou em manutenção e tal, eu passei um período voando na Arco. Voei um pouquinho lá o Decathlon, voei um tempo lá. E depois, aí, foi ficando difícil e tal, aí veio uma promoção na empresa pra ir pro 777. Me mandaram pra fazer o curso na Boeing. E lá que foi, que apareceu a oportunidade de comprar o Pitz. Que o dólar lá tava 1,56, eu ia trocar de carro, e por incrível que pareça, foi um negócio muito, muito certo. E aí, quando eu comprei esse avião, pensei, agora eu precisava treinar, né? Porque todo mundo falou que eu ia me matar com o avião. Pois é, nessa época que eu comecei, que eu ouvia falar a primeira vez de você, de um amigo comum, que é o Luiz Nicolai, que é do Spiracicaba também. Aí, ele falou, ah, teu amigo meu que tá comprando um Pitz aqui, eu falei, que legal, né? Mas foi a primeira vez que eu ouvi falar mesmo, né? Ah, o Luiz, eu dei instrução de Flyer GT pra ele. Ah, mas era legal, cara, era divertido, era gostoso aquilo. É, nós começamos, meu primeiro voo de planador foi logo depois do voo de planador do Luiz, lá em Juiz de Fora, que a gente começou junto, que foi bem legal. Muito pequeno, né? E aí, eu sei que foi assim essa conversa, e aí um dia, eu tava aprendendo a voar o avião ainda, né? Aí, teve um convidado com o seu Azevedo aqui, e falei, vamos fazer um churrasco aí, reunir o pessoal na porta do hangar. Aí, eu falei, o Luiz falou, ah, posso ir? Ele falou, ah, você vem se você trouxer alguma junto. E aí, você veio, você tinha voltado pra cá, né? Você tava voando fora, você veio pra cá. É, e eu comecei a deixar o Pitz aqui, né? Ah, eu tinha conversado com o Lande também. E o Lande falou, não, eu vou trazer, ele falou, então, traz ele também. E ele tinha acabado de entrar num emprego novo e tal. Aí, a gente fez aí. Aí, eu voei, aí eu lembro que você perguntou, ah, esse avião seu, esse perfil aí não voa muito bem de dorso e tal. Eu falei, não, agora tem que botar, você vai no dorso, que ele vê que voa bem. Aí, eu vi, cheguei, vim de lá pra cá, vim tacando um tunô pra esquerda, pra direita e tal, vai passando dorso, retinho, assim. Aí, você falou, pô, até que ele voa bem de frente. É, não, eu tinha curiosidade, porque minha experiência de Pitz, todo mundo fala, não, eu conheço muito de Pitz. Eu, eu voei o meu Pitz, praticamente. Não, mas voa bastante. Eu só conheço Pitz S1S, eu nunca voei outro Pitz S1S. E eu tinha curiosidade, pô, isso aí não é perfil simétrico, quer ver? Vou legal? É, vou ver. Aí, então, eu falei, não, agora eu vou mostrar que ele voa mesmo. Aí, eu falei, beleza. Aí, chegou lá, ah, porque a sua cabine é aberta, dá rastro. Aí, eu pensei, dane-se. Não, mas isso eu já tinha voado com o meu cabine é aberta também. Você já tinha, né? É, não, de repente foi numa sugestão de fechado também. Isso, isso. Aí, eu pensei, falei, vou voar meu avião, tem que aprender a voar ele. Aí, você falou assim, ó, tem como trazer o meu avião pra cá, tal. Eu arrumei, conversei lá com o dono do hangar, você trouxe o avião. Aí, eu lembro que trouxe, falou assim, ó, taxie ele pra mim pro hangar de cima, você não tinha como vir no dia e tal. Aí, eu peguei o avião e fui levar. Aí, quando eu entrei no teu lado, falei, nossa senhora, cara, se eu olhava assim, porra, pareceu um carro de Stock Car, né, bicho? É bem diferente do meu, né? Era todo mexido, é tudo. Porque o seu Pitz S1, né, que é o alheirão só aí embaixo, né, com o motor 160 HP, né, e o perfil assimétrico. O meu já é o Pitz S1S, que já era assim, comparando um com o outro, era um avião mais forte, o motor 180, mexido com o alheirão nas quatro asas, percurso simétrico. Não, e o seu alheirão também era diferente, né? Aí, eu lembro que, aí eu levei o avião, tal, beleza. Quando foi na próxima oportunidade que a gente se encontrou, aí você falou, ó, vamos fazer, vamos fazer uma hammer, ó, você faz assim, assim, assado. Aí, eu fui lá, prestava atenção no que você estava falando, vamos fazer. Aí, eu perguntava de publicação, essa foi, ela me emprestou um monte de revistas, várias publicações do Pitz da época. Aquilo ali, pra mim, foi muito bom, porque eu consegui ver a parte técnica, onde que eu tenho que cuidar, o que que eu tenho que ver, que cuidado que eu tenho que ter. Porque, bem ou mal, foi um período que o Brasil ficou meio parado com a acrobacia, né? Foi, né? E aí, tipo, referências, eu precisava ver com quem sabia. E as referências de quem voava Pitz, você era a melhor referência que tinha no país, né? E também, não, estava voando muito bem, você era campeão ilimitada com avião, né? Até hoje, é um cara que voa, porra, fora acima da média, né? Então, assim, eu pensei o seguinte, eu falei, eu tenho que pular nesse cara. Aí, nessa daí, ó, vamos marcar pra voar, vamos. Chega na porta do hangar, uma ventaninha de través violenta, aí eu pensei, eu falei, pô, beleza, né? Vou treinar e tal, vim de São Paulo, aí a porta, ela estava batendo, batendo, e eu falava assim, meu Deus do céu, todo ano, eu tinha medo. E a gente não tinha conhecimento tanto assim, né? Ele me via como um cara, de repente, super sério e tal, lá na São Paulo. Pois é, aí eu cheguei lá, fui pegar o avião, né? A hora que eu vou preparar, eu pensei, eu morri de medo de sair fora da pista, porque ele não é fácil de pousar, né? Com o vento de través, não é fácil pra ninguém, né? Ninguém acha a chave. Ele é muito, né? Enfim, aí eu falei assim, não, eu vou voar com esse vento, quebrar meu aviãozinho, nem a pau. Muito difícil, né? Aí eu cheguei lá e falei, ó, nem vou voar por causa do vento. Você falou, ó, por quê? Você é frouxo? Aí eu pensei, eu falei, pô, tá com cara folgado, meu. Frouxo? Aí eu pensei, eu falei, você já me conhecia, eu faço essas brincadeiras. Aí eu pensei, eu falei, pô, aí eu falei, é, então tá bom, então vai lá, fodão, vai lá e voa, então. Ele levou a sério, ele levou a sério, ele começou, eu falei, pô, esse cara, eu escapei por pouco de apanhar, porque eu tô zoando com ele, brincando, eu não ia voar de jeito nenhum, o vento não dava pra voar. Não dava pra voar, mas... Não dava pra voar, mas... Não dava pra voar, nem de frouxo, nem de nada. Eu pensei, fica do carro, meu. Pô, então vou lá, então. Não, eu senti, eu senti que você começou a reaclar a sério. Falei, pô, mas como assim, né? Eu fiquei pensando, vai lá, viu, então. Não, tava muito. 15, 20 anos atrás, sei lá, é uma coisa que eu vi, não sei lá. Mais, mais, mas tava batendo as portas do meu. Aí... Mas foi engraçado, foi engraçado pra cara. Foi, mas eu fiquei pensando, eu falei, não é possível. Esse cara é tão escroto assim. Não, cara, isso... Aí, beleza, né? Tá bom, vamos voar, vamos voar. Aí, marcou as outras vezes e tal, aí você indicou o livro do Alan Cassidy, né? Aí, ele começou a falar e tal, eu falei, pô, vou estudar o livro do cara. Comprei o livro, chegou e comecei a estudar. Você me emprestou do New Williams, né? Aí, eu comecei a estudar. E aí, você começa a entender que voar pro bacia não é só voar, né, cara? Não é chegar lá e fazer e tal, né? Ah, tô virando, cara. Tem muita teoria, né? Tem muita teoria. E eu gosto da parte de teoria. Eu acho legal estudar, entender. Tudo bem, quando você tá voando, você não tá pensando na teoria. Mas você entendendo por que que é, você se leva muito mais fácil, você entrega muito mais. Mas a técnica que exige pra você voar um avião de maneira expressiva e ser seguro, ele precisa. Eu acho que não tem como o cara ser um piloto completo e fazer só, ah, eu consegui, deu certo. Eu não acredito nisso. É tipo aquela história, ah, mas como é que é? Você chega lá no topo, você dá a ler um pra direita, empurra pra esquerda, pé esquerdo e tal. Tá, mas por quê? Por quê? Eu quero saber por quê. Eu lembro até que você me explicou por que que a deriva dele era deslocada. Deslocada, é. A precessão, como funciona. Sim, eu não tinha ideia. Que é essencial, você entender de precessão que é pro bacia. Então, você que me ensinou tudo isso. E aí, nessa história que a gente começou, aí começou a treinar, aí eu sugeria, ó, vamos lá, vamos treinar junto e tal. Aí, você decolou com o S1S daqui, eu fui até a cabeceira filmar, ó, que é bem bom. Aí você decolou com um snap na decolagem e eu já perguntei um palavrão. Caralho! É legal. Aí eu olhei, falei, caramba, aí eu fiquei pensando, falei, puta vida, nunca vou fazer um negócio desse. Aí, fazendo sequência ilimitada, eu lembro que tinha um loop invertido que, fazia quatro tempos embaixo, acho que é. É, acho que era isso aí. Aí você fez com o Pito, chegou aí embaixo, ela viu um berrava do estaiamento, né? Eu olhava assim, não, mas assim, é assustador, primeira vez que o cara ouve, ver, né? Até o lance da rotação, né? Porque eu ficava cheio de coisa, você falou assim, olha... É, não, a rotação vai embora. Não tem jeito. Mas assim, vai três e muito, vai embora. Mas é que tá, e você fala assim, tá, e eu vou, eu não vou? Você falou assim, eu nunca vou falar pra você fazer, mas eu faço baseado nisso. É, o show aéreo, principalmente o voo baixo, né? Manobras baixas, eu, eu, tipo assim, eu nunca vou dar instrução de alguém pra voar baixo, mas eu, eu vou dar orientação. Tipo assim, isso eu não faria, isso eu faria, mas assim, eu não gosto de chegar e, tipo, dar o treinamento disso. A pessoa tem que saber, ela tem que sentir quando ela pode descer ou não, né? Sim, sim, sim. Na hora abaixo. E também é uma questão muito de estilo de voo, né? Cada um também. Eu foquei bastante na competição porque eu pensava o seguinte, eu falei, eu tenho que dominar isso aqui, fazer bem feito isso aqui, pra eu conseguir entender tudo que envolve esse voo, pra daí eu poder explorar livremente, porque até então você tá se descobrindo, né? Você tá usando aquela técnica até descobrir a sua própria técnica, mas isso acho que vai tempo, né? Então, uma coisa que eu já te falei várias vezes, que você começou a pedir ajuda e tal, e eu fui ajudando e você aceitava muito bem. Tem gente que pede ajuda, só que na verdade não quer, ela quer já saber tudo. Você tem a disciplina, né? Você ouve, você pode não concordar com o que eu falo, mas você procura saber o que que é, então essa disciplina, esse foco seu é muito diferente, por isso que eu me animei, por isso que eu vim assim, a gente sempre foi uma amizade, né? Nunca, a gente ajuda a treinar, né? A gente deve pensar, ah, não, o pessoal paga pra um, não, isso é tudo na amizade, né? Foi? E eu vim aqui, dava gosto, te dava uma força pra aí, você me ajudava também, era recíproco, né? Eu te ajudava no treinamento, eu ficava orientando embaixo, você também me ajudava, então essa somatória assim que era muito legal, a gente evoluiu bastante nessa época. Muito, né? A mudança de técnica de snaps, né? É, pois é. Tipo, a hora que você mudou o teu snap, aí que eu vi, como é que faz, aí você mostrou que o vinho tá ali, o snap meu mudou da água com o vinho, e é assustador quando acerta, É, o snap, né, pra quem não sabe, é quando você faz tipo um parafuso de alta velocidade na linha horizontal, ali na linha que você tá, então se você estola normalmente a 60 milhas, você chega, tipicamente, ao dobro da velocidade, 120 milhas, você estola, ele puxa bruscamente, ele estola as asas, ao mesmo tempo você dá o pedal, e você, o aileron, ele é um acessório, ele não é uma coisa que é, é um acessório pra não atrapalhar a rolagem. E é um negócio bruto, né, brutal, mas é bonito. É bonito, mas assim, até você dominar e falar assim que, tanto é que até hoje eu não dominei, eu fico treinando isso aí de repente. Não, porque o snap é aquilo, você perdeu a prática, parou de voar muito tempo, você tem que aquecer, tem que aquecer. Mas ele exige. Exige. Acho que é a coisa mais difícil, assim, que o cara acertar bem, né? É, por exemplo, acho que o pior é o snap vertical, você tem que fazer um snap, tipo, o 3 quartos de volta não é vertical, porque a referência é difícil. Nossa, aquilo ali é difícil. É difícil, mas assim, é só que não era, é. É, sempre vai ser. Sempre foi. Eu acho que o campeão mundial deve ser difícil. Deve, deve. Tanto é que, você lembra quando eu trouxe o Xavier pra treinar a gente aí, ele tá falando com ele, aí eu falei, o que que tem que focar o treinamento? Aí ele, o snap? Que eles chamam de flick rolls, né? É, pra quem não conhece, o Xavier de La Parra foi um campeão mundial, ele é mais novo que eu, ele foi campeão mundial em 94, se não me engano, no pronto cap. Ele foi o campeão com 24 anos de idade. Foi o mais novo da história. É, com 24 anos de idade, porque já é uma pessoa que é virtuosa mesmo, né? E ele é uma pessoa diferente mesmo, né? É interessante, essas pessoas são diferentes. Ele tem mudado. É, são pessoas diferentes, mas é um cara que é admirado enormemente no mundo inteiro, e até você mesmo organizou o trezeiro, você me chamou, pô, quer participar também, opa, obrigado por ter chamado. É, essa... E eu participei, foi bem legal também. A história, a história do Xavier, ela, primeiro, né? Eu falei assim, quando o Guna foi me treinar, eu cheguei pra ele, e quando começou o treino, aí ele falou assim, ah, beleza, vai pro campeonato. Aí você falou, não, vai pro intermediário. E todo mundo, não, o pessoal começa na básica, na esporte, você falou, não, vai que você tem condição de ir. Aí quando eu falo... Você já tava pronto, você já tava pronto, não precisa ficar perdendo tempo ali atrás, né? Então, aí, e esse é um ponto que eu... Bem controverso, né? É, pra algumas pessoas. Só que o que acontece? Quando você falou, você tá pronto pra ir, eu pensei, eu confio. Meu treinador falou que eu tô pronto, eu tô pronto. E, tipo assim, eu tenho, óbvio, né? Minha personalidade não é muito tranquila. Então, eu pensava o seguinte, se é pra ir pro combate, vambora. É, você é guerreiro, né? É, vambora. E aí, o que acontece? É, quando foi pra competição, é assim, eu lembro até hoje, você chegou, não, mas fulano é muito bom. Mas Beltrano é muito bom. E eu falei, eu não tenho medo nenhum deles. Eu tô indo pra competir. E, beleza. E fui. Só que, o que acontece? Quando você entra, na primeira vez, realmente, você olha no box, tem gente julgando e não sei o que, é diferente. É diferente. E pra você manter o foco e falar assim, eu não vou esquecer nada, eu não vou errar, não vou virar pro lado errado, é muito fácil falar aqui. Mas, por exemplo, fica imaginando o que que passa na cabeça, né? Desse pessoal que faz esses saltos ornamentais de piscina ali, naquele momento, antes de pular ali. Sabe? É difícil, né? Não é uma coisa. Será que hoje é o meu dia ou hoje não é? Hoje vai dar tudo certinho? Exato. É assim, enfim. É uma coisa assim que você se prepara há muito tempo e se resume a quantos minutos ali, né? Bem poucos, né? Uns 4, 5 minutos. Na ilimitada, uns 7. 7 minutos. 7 minutos de aqui vai ser direto. Então, assim, foi esse momento. Aí eu tive, e por incrível que pareça. Começou na intermediária. Na intermediária. E na intermediária, eu fiquei duas vezes. O ano, o seu pitch. O meu pitch. E aí tinha o pessoal com 330 SC, tinha o pessoal com Christian Eagle, tinha os outros competidores, ótimos pilotos. E aí, naquela competição, eu fiquei duas vezes em terceiro lugar, mas assim, a diferença dava 0,5%. Era muito, muito colado. Aquele ano foi todo mundo coladinho. E na segunda, na desconhecida, que é a prova mais difícil, eu fiquei em primeiro lugar. Então, ou seja, você viu que você estava preparado para a intermediária, então não foi mentira minha, né? Não, tanto é que quando você chegou, eu falei assim, cara, você chegou na entrega do prêmio, né? Eu não estava lá, né? É. Aí, quando chegou, estava o John Gylard, que era o John Gylard, né? Que era o africano, que era o... O falecido, né? Isso. O falecido anciano. E ele era o juiz-chefe, né? Da FIRE, né? E ele foi convidado aqui e ajudou bastante no jogamento. Sim, sim. E aí, nessa daí, ele chegou e conversou, eu ajudei ele no inglês, porque o pessoal não tinha muita gente que não falava, eu ficava traduzindo na mesa, tal, para ajudar. E, né? E ser um bom anfitrião para ele, né? Aham. E aí, quando acabou a prova, ele chegou para mim e falou assim, é... Você quer participar do primeiro mundial de intermediária? Aí eu falei, pô, mundial? É, nós começamos nesse ano, que a gente tem que abrir novas categorias para levar o pessoal para fora, para a gente incentivar o esporte. Aí eu pensei, mas, pô, mas será que eu, que o mundial e tal, né? Ficou aquela coisa. Aí ele falou, tem um amigo meu que vou, um S1S, eu vou falar com ele para ele alugar para você. Aí naquilo ali, ficou, nossa, fremezia, né? E aí ele falou, no microfone, na frente de todo mundo e tal. E aí o campeão da época, o cara Vidaiana é ilimitado na época, foi lá e me deixou, me deu uma camiseta e tal. Eu fiquei vendo aquilo, né? Eu falei, cara, isso vai, né? Vai acontecer, né? E aí, eu lembro que eu te contei, aí você falou, ah, conhece ou está o dono do PITS? Da Afrodutiva. Aí eu pensei... Ele já tinha vindo ao Brasil, por causa do... Ligação com o SMG, né? Com os récos mundiais que a gente fez no SMG e tal. E ele, eu já conheci ele. Legal. Não, ele era o técnico do Glendale, né? Glendale, que também faleceu num show aéreo e tal, e foi campeão mundial da Avançada. E foi o piloto de ponta no Air Race na época, né? Sim, sim, cheguei. E aí, enfim, aí, beleza. Cheguei para você e falei, ó, cara, nós temos três meses para ir para o mundo já. Vamos embora, vamos embora. Desafio para a gente mesmo, né? Aí todas as folgas eu pegava, vim aqui, colocava umzinho para fora, fazia dois, três, Não sei se você lembra uma vez que eu estava treinando aí, loop invertido, daí eu perdi o capacete, deve? Alguma vaca no pasto. Lembra? Capacete com um microfone e tudo, aí eu estou falando no rádio, você falou de falar, pô, esse cara não... É concentrado mesmo, nem responde mais, assim, pô, os homens não tinham medo, o microfone tinha nada. Nunca mais achou, né? Não. Não, eu não era capaz de achar uma vaca ali no pasto, mastigando esse capacete. Era canopia aberta, né? Era canopia aberta. Eu sei que a sensação foi, ah, daqui a pouco, pô, foi embora. Eu falei, nossa, tem uma barulheira ensurdecedora. Aí beleza, né? Aí eu posei aqui e tal, falou, não, vou arrumar um fone. Eu lembro que teve um voo, fui no voo, arrumei o fone e tal, preparando a próxima, falou, estamos de novo, e vamos de novo. Aí nos intervalos, o que acontece? Não, você tem que comer direito, você tem que correr direito, você tem que fazer exercício, tem que não sei o que. Eu falei, não, vamos embora. Você pesa quanto hoje? Ah, hoje eu estou pesado também. Mais ou menos? Agora, eu acho que uns 98. E você pesava quanto naquela época, mais ou menos? Antes de começar o piso, eu era mais gordinho ainda. Aí depois eu emagreci bastante, eu emagreci acho que cheguei a 90. Então, mas você chegou a quanto no máximo do seu peso? Emagreci, no máximo de gordo? 106. É, pois é. 106. Aí você deu uma disciplinada legal. Não, teve uma época, na época que comecei voar isso aqui que eu senti o drama. É. Mas foi assim, né? Aí foi, beleza, fui para a África do Sul, cheguei lá. Quem que encontra lá? Alan Cassidy. O cara escreveu o livro. Você me recomendou? É, muito bom. Aí eu estou lá, estava conversando, comecei voar o pizza, ele começou a dar dica. Não, o cara faz assim, não, não chega desse jeito. Olha, vai pra frente, o vento está forte. E não sei o que. Aí começou a ver a rivalidade com o Kenny Chan lá, com o chinês. Que depois jogou a Race. É, mas era divertido. Ele era folgado, eu gostava de... Você gosta de ter alguém para dar uma tretazinha, né? Eu gostava, gostava. Hoje eu não sei se eu gosto mais, mas na época eu gostava. Ele era bem folgado. Aí ele gostava de que se tira a onda porque era brasileiro. Eu falei, ah, não vou deixar barato. Aí pronto, mas era de tudo, né? Mas a rivalidade era depois dos voos, ou quando eu encontrava, ou no restaurante, no bar, no final do dia, que ia tomar uma gelada lá, ele queria tirar a onda e eu aproveitava e tirava a onda dele também. E aí, enfim, mas foi divertido. Tanto é que até hoje se falar alguma coisa, mandar, ele gosta de mim. Porque foi um negócio saudável, não foi um negócio saudável. Isso é bom, a rivalidade saudável é boa demais. Mas ele gostava. Você briga lá no voo, chega aqui, toma cerveja. Mas ele gostava. Ele gostava de pegar no plano. Mas enfim, aí eu lembro que passou esse período, né? Legal, fui lá, fiz a prova. Só que também não tinha muita noção do que estava acontecendo, né? Porque é a segunda prova minha e do campeonato que foi em agosto. Em novembro eu estava desembarcando na África do Sul. Eu nunca fui nada fora do Brasil, só fiquei no Brasil. Mas entre nós. Deve ser muito complicado. Mas assim, e agora eu vou. E cheguei na época na companhia, não consegui férias no período. Na época não tinha como, o pessoal disse que não tinha como. E aí eu pedi licença nova remunerada e fui. E consegui patrocínio. Na época tinha uma escola daqui de Americana, me patrocinou na época com inscrição. Entendeu? Até tenho que agradecer que o Beraldo acreditou na época. Serra Brava, né? A Serra Brava. É legal, né? Tanto é que está na camiseta até hoje. É, é legal. E aí ele acreditou, pagou a inscrição e patrocinou com a garagem na época, com o Pits, né? Então foi um período muito gostoso. E aí, chegando lá, o que foi divertido? Seu a prova e tudo mais. Só que, cara, tipo assim, entre nós. Eu estava acostumado a chegar lá, está descendo do avião. Chega lá o fotógrafo, o cara está tirando foto de você, não sei o quê. Aí eu falei, ah... Meio rockstar, né? É, é, exato. Isso aí é jornal, não sei o quê, me entrevistando. Aí, né, eu fiquei vendo aquilo ali, eu falei, pô... Aí eu estava lá, o cara que era inglês, cheio de mar, não sei o quê, o chinês, falei, ah, é, até a bandeira do Brasil, coloquei na hélice do avião assim, preguei ali. E virava a marrenta ali na frente, falei, pô, o que é isso? E o aviãozinho tinha faixa verde, né? Era uma verde, uma azul, uniformes e luz e luz, acho que era assim. É, é interessante que o meu Pits veio da África do Sul também, Azul, Serra, Serra, Serra Alfa. Ele veio, quem importou o meu Pits para o Brasil foi o Lili Bertolini, que eu até já comentei em outro episódio. E aí ele me passou, eu comprei esse avião e estava voando direto, ele era só africano, quer dizer, tinha uma descendência, assim, é, com o mundo é pequeno, às vezes, né? O Justus, né, o Justus Winter, que é o dono, ele gosta muito de você, gosta muito do Paulo Escobre também, que ele já falou isso. E... mas o que foi interessante nessa época, ele que foi legal, né? Eu fiz lá um voo e tal, e quando eu fui ao aviãozinho dele, o que era legal? Estava com o seu lado com o meu, o dele cabinha fechada, ele não girava bem, Ele era um S1S, né? Era um S1S. É, que é outro, é tipo o meu, né? Era tipo o seu, só que o seu era mais nervoso, o dele era mais... Era menos modificado para o meu, né? Eu acredito que sim, o treino de pouso, ele era mais fácil de pousar, eu falei, nossa, como ele pode ser mais fácil? Porque ele pousava, era... É, fazendo parênteses, teve uma vez que eu chegou, você vai voar meu avião, né? É, voa, é que é tenso. Só que o meu avião, assim, ó, só voava o meu avião, então eu não sei, comparar com o outro, ele era meio, tinha os macetezinhos que eu acostumei, né? E eu lembro que aqui mesmo, em Americana, você fez o voo com ele, você estranhou, né? Foi estranho, quase fui com o Mato. O meu avião era travável e tal, é diferente. Mas, ó, voltando de lá, o que foi legal dessa história? Aí voltei de lá e tal, e aí precisava, precisava uma máquina para continuar indo em frente. Não tinha condição de pegar o monoplano, não tinha grana para a situação, não tinha como. Aí você vê como que as coisas se alinham, né? O papai que era dono desse avião antes, ele herdou do pai e tal, e esse avião estava parado há um bom tempo, um bom tempo mesmo. Que era um amigo nosso, era o Silvio Gaspar, que a gente, ele era mais velho e tal, mas ele achou muito bacana, assim, e eu tinha um relacionamento fora. O Silvio e o povo estavam sempre juntos, e ele era proprietário. É, e o filho dele, né, que era o Dante, ele quis que eu desse instrução de acrobacia para ele. Ele se deu a instrução na RV8, e aí eu falei, se eu colocar essa máquina para voar, posso voar ele? Aí ele falou, pode. E ele tinha umas empresas, tinha um sócio dele e tudo mais, e eles patrocinaram para eu voar o campeonato. E eu precisava aprender voo a avião. Aí eu fui para os Estados Unidos, fui para o Cala, treinar com o Nikolai Timofioli. Que é a gente já que é treinando, é isso. Aí eu fui lá, ele me deu a instrução no 29, voltei de lá e tal, trabalhando, lógico. O Nikolai é uma das pessoas que ajudou o desenvolvimento desse avião, né? É russo, o time russo, chegou a ser medalhista no Mundial. E excelente, ele é uma pessoa boa, técnica, ele é muito teórico, ele é do jeito que a gente viu. Ele é muito rígido. O briefing dele é uma hora, né? Muito bacana, eu acho legal. Só que é o seguinte, esquece uma linha do voo depois, uma hora de briefing para você. Cobra, né? Você deve ser preciso. Então foi muito legal. Aí voltei de lá, peguei essa máquina e fui voar, e comecei a voar ele. Só que é um desafio brutal, né? Diferente. Aí eu cheguei, te chamei, falei, ó, tô com o Sukhoi agora, vou treinar. Você falou, não vai dar certo. Não vai dar certo. É um passo muito grande, não sei o que. Eu falei, não, tá bom, pô, eu vou precisar da tua ajuda. Você ficou meio descrente no começo. Não, não, assim, eu acho que eu fico falando assim, mais zoando, porque esse avião até, eu mesmo cogitei, assim, de, pô, seria legal. É a primeira coisa, a gente trabalha junto, né? É, aí acabou que eu não mexi com isso, mas foi legal, fiquei feliz, e eu acho que ele tá em muito boas mãos, porque esse avião, eu acho que não ia funcionar tão bem comigo, porque ele pede muito cuidado, você tem essa experiência de manutenção, e tal, e ele precisa disso. Então, comigo, talvez ele ficasse parado muito tempo, não contigo, não. Enfim, mas aí, voltei de lá, comecei a treinar, eu cheguei pro Bruno, e falei, eu quero participar na avançada. Aí você falou, então são duas coisas, né? O avião, né? E o funcionário. Mas beleza, vamos lá, e tal, aí comecei a treinar, e eu comecei a sentir as dores, do que é voar forte, de verdade, né? E aí foi um choque, vivia todo machucado, machucado, machucado mesmo, com o pontinho do rosto, né? Todo, é micro derrame, né? isso aí é duro, porque é um avião que você, pra voar bem, você tem que voar, voar forte, voar duro, voar com G, não tem sentido voar um Santói, puxando 6G, não tem sentido. O helicóptero pousou, agora o pessoal de helicóptero é complicado, né? Complicado, não dá pra entender. Então, aí eu lembro que fui pro campeonato aqui, na avançada, e naquele ano lá, também aquela coisa assim, não, você vai, eu fui focado, tem que dar certo. Vai, vai que vai dar certo. Vai dar certo, e aí fui, né? e eu lembro que o pessoal achou até estranho, Que eu fui de macacão, avião, tudo cheio de adesivo, e tudo, então eu falei, cara, o negócio é, né? Tem que ser profissional, tem que dar um jeito, né? Se eu não tenho a grana pro negócio, vamos ter que dar um jeito. E aí, consegui o patrocínio, não prestou avião, o outro pagou gasolina, Cada um fez alguma coisa, e a gente foi lá. E o instrutor me cobrou, né? O treinador não cobrou. Eu vou cobrar, mas ele vai pagar com juros, em algum momento. Não, e aí o que acontece? Aí, beleza, fui lá. Aí, naquela vez, eu fiquei, primeiro voo, eu fiquei em segundo lugar, segundo voo, eu fiquei em primeiro lugar, e o terceiro voo, eu fiquei em segundo lugar. E eu também, foi uma pontuação bem pequena, quando eu venci. Aí, fiquei em segundo lugar, no avançado. O John estava lá de novo, muito bem, não sei o que, e tal, e eu tinha só 11 horas e 20, não sei o que, lembra? E aí, todo mundo fala assim, não, mas, como é que você treina, como é que dá certo, eu nunca decolei esse evento para fazer firula. É, para ficar passeando, só para treinar. Certo, todos os voos, muito possível. Isso é uma coisa que eu sempre falei contigo, você decola para treinar, não decola para passear, não navega toda, nem nada, decola, faz uma sequência, ou faz uma sequência de campeonato, faz uma sequência de show, mas sempre com objetivo. É, sempre com objetivo, nunca tirei ele do chão, porque é um custo muito alto, para você chegar, e aí, o que aconteceu? Isso foi avançar. Aí, todo mundo falava assim, porque o tal é ilimitado, é ilimitado, não sei o que, então eu vou voar ilimitado agora. Aí, beleza, fui para a ilimitada, ah não, é muito cedo, o step é muito grande, realmente é, é bem pesado, é o step, o pulo, o salto, que você tem que dar, é gigantesco. Aí, me preparei, fui me esforçando e tal, no máximo que eu pude, Lembra? Vinha decolar aqui. você sempre foi dedicado, isso é legal, por isso que dá gosto, por isso que eu chegava, eu tinha lá assim, pelo gosto, pelo gosto de fazer, e ver resultados. Mas, eu concordo, porque eu te dei muito trabalho. Então, e nessa história de vir, lembra, de dias assim, que estavam horríveis, ventos fortes de través, e tudo mais, não, não vai decolar não, hoje tem que ver, né, porque o dia que estiver lá, se estiver assim, eu sei o que fazer, e sempre foi assim, mas aí, eu fui. E aí, eu lembro que tinha, o campeão anterior, que era o Francis, que já foi campeão várias vezes aqui também, e aí, nessa daí, ele era o número um, a estrela do momento, e aí, eu fui voar, e todo mundo falou assim, não, difícil, né, e aí, naquela competição, foi, estava eu, o Marco Geraldo, o Engelmann, o Francis, né, e eu lá, com cinco na ilimitada. É isso, é até interessante assim, porque você está falando dos seus campeonatos, eu não estava, porque nessa época, quando a gente se conheceu, aí eu entrei no emprego, e por coincidência, na época que tem os campeonatos, é a época que eu estou fórmica, eu não estou disponível, então, eu tenho folga para caramba, posso treinar muito, mas na época dos campeonatos, quando é julho, agosto, eu não posso, então, eu nem estava presente, né, para conseguir mais competir, eu não deixei mais a show. Eu cheguei uma vez, eu cheguei no último dia, para ver, foi, cheguei até um, acho que eu cheguei a fazer um voo, aí no outro dia, eu tinha que trabalhar, e fui embora, mas eu não conseguia disputar nada, o meu último campeonato full inteiro, foi em 2005, faz tempo, desde o seu tempo, e aí eu, campeão. Agora, o que foi divertido, que você estava fora, e aí, mas eu acompanhava, ligava, e aí, foi nessa daí, que você estava fora, você falou assim, não, vamos ver como vai dar o resultado, aí eu lembro que eu fiz o primeiro voo, fiz o primeiro voo, e eu estava pensando, o meu, que vai dar, quando foi chamando, lá na entrega das medalhas, e que eu fiquei em primeiro lugar, eu juro para você, que eu não acreditei, eu falei, caramba, deu certo, e tal, aí eu falei, cara, agora é lucro, o que vier é lucro, óbvio, no segundo voo, eu fui mal, depois o terceiro, eu comecei a recuperar, mas enfim, mas foi um aprendizado, e naquele ano, dois meses depois, aí eu estava indo para a Polônia, aí a gente treinou para avançar, para voar o Mundial, que é isso aí que está a camiseta, ele me deu essa camiseta, no campeonato, e essa daqui, foi para, para o time brasileiro, o time brasileiro de acrobacia, e aí, quando eu cheguei na Polônia, o pessoal, curioso, só tinha eu de, sul-americano lá, e antes de ir, a gente tirou uma foto, com essas mesmas camisetas, acho que ele estava, deve ser parecido, com a bandeira do Brasil, na frente dele, para ir para lá, e aí eu voei lá, e era para voar o Supó, e deu algumas coisas erradas lá, e eu acabei, não tinha um avião para voar, e acabei alugando um extra 300, do Aeroclubo da Polônia, aí eu tive que voar, uma vasta experiência, de três voos de 15 minutos, para me adaptar, para o extra, tranquilo demais, e aí eu voei, e por incrível que pareça, até que não foi ruim, porque eu terminei, em vigésimo, alguma coisa, tem uma prova, que eu fiquei em vigésimo sexto, dos 56 competidores, numa extraeta, um avião que não conhece, e aí eu terminei, em trigésimo, alguma coisa, de 55 mil, caras bons, times grandes, Rússia, Inglaterra, França, e enfim, aí foi legal, voltei de lá, e falei, agora terminei de cair limitado, aí foi aquela, a gente correndo atrás, e tal, até voar o próximo brasileiro, que daí eu ganhei, brasileiro em 2017, foi a primeira vez, que eu fui campeão brasileiro, eu lembro que, foi uma emoção, que chorei até, porque, sabe, você fala assim, cara, consegui, e eu lembro, que eu cheguei para o Dante, na época eu falei assim, nós vamos colocar esse avião, na capa de revista, e a gente vai ganhar o brasileiro com ele, aí ele falava assim, é, eu falei, não, vou ganhar essa coisa, e eu lembro que você falava, não, mas é difícil, eu falei assim, mas um dia eles vão errar, eu não gosto também, eu não gosto também, de deixar, de estimular, dar muito assim, tipo, eu acho que assim, tem gente que acha, que tem que ter muita confiança, isso aqui, não, você vai, você vai, e depois a decepção é pior, eu acho que tem que ser realista, eu tento ser realista, não é mais fácil, eu sempre falei, de modo realista, então, se a pessoa, se não der certo, vai ficar um pouco frustrada, mas não, se ela estimular demais, se ela acha que ela é mais do que é, aí, realmente eu acho difícil, mas valeu, porque foi assim, naquele ano, eu ganhei, porque quem atingiu 60%, eu não lembro a porcentagem que foi, mas eu ganhei, aí depois, em 2017, na disputa, eu estava na frente, aí na segunda, eu não, eu cometi um erro tão bobo, e acabei ficando em segundo lugar, parabéns para o vencedor, depois, em 2019, aí a gente competiu, o campeonato foi muito bacana, foi em Tatuí, foi bem legal, e apesar de ser onde eu estou operando agora, eu não tive lá também, no campeonato, mas na época, você não estava lá ainda, não estava ainda não, e aí foi legal, que eu ganhei em 2019, aí veio a pandemia, aí teve uma prova virtual, lembra, uma prova à distância, gravada por vídeo, mas antes disso, teve o dia do imitado, que você voou lá na época do sul, de novo, em 2017, verdade, também não falou, aí você voou de supoi, aí eu voei com o supoi da Red Bull, mas eu voei o supoi 31, um alheirão super sensível, um setup bem diferente, hélice grande, motor grande, o avião era bem mexido, bem diferente, não me adaptei bem no avião, mas eu pensei o seguinte, a melhor coisa, a melhor coisa que eu vou trazer, é o aprendizado. sempre é, e traz para a gente, você, esse aprendizado não fica contigo, não espalha para a comunidade toda, para mim, para o nosso piloto, tanto é que a gente usou para treinar depois juntos. Eu acho que isso que você trouxe, que eu trouxe, acho que, quem vai lucrar com isso, lucrar entre aspas, é essa geração que está entrando agora, que tem o pessoal mais novinho, entrando com força, com vontade, e assim, tem quem ajude, acho que tem quem ajude, que talvez na nossa época, tinha quem ajudasse, lógico, não pode dizer que não, mas acho que hoje em dia, está mais cercado, talvez, está bem interessante, vamos ver, e está mais técnico, é, está mais técnico, apesar, e isso graça, tipo, a quem, tipo assim, quando eu treinei com o Nicolai, a gente até te conheceu, o Vichéri me chamou a treinar com o Nicolai, e quem ajudou ele, isso é um amadurecimento, que acho que eles vão colher os frutos, a comunidade vai, eles vão, você também, você vai ver mais do que eu, você vai estar colhendo, sem dúvida, não, com certeza, porque senão eu não teria nem como começar, nem acreditava, que nem seria possível, e aí, dessa da África do Sul, foi a última, não foi um bom resultado, e que também, eu tenho que ser realista, porque, dentro de todas as, as possibilidades que eu tinha, foi muito rápido, e está no Mundial, em que selecionaram os 36 melhores pilotos do mundo, e eu estar lá, com a equipe francesa, Rob Holland, Nigel Hopkins, e outros nomes, da privacidade, todos juntos, né, Orlovski, já era campeão do mundo, e estava lá junto, então, deve ter sido muito bacana, uma experiência boa, um grande amigo, que, eu acabei fazendo uma boa miséria, com aquele russo, que se acidentou, lá no autódromo, vocês devem ter visto aquele vídeo, do cara batendo de dor, lá, muitos anos antes, muitos anos, e aí, essa foto é história, é assustadora, bateu no poste, bateu no poste, no raso, no doço, bateu no poste ali, tipo assim, acharam que é só recuidado, um pedaço do cara, o cara está competindo de novo. Eu até brinquei com ele, que ele era o homem de 100 milhões de dólares, e ele falou, não recebi nenhum dólar, até agora, mas ele é um cara fantástico, Alexander Krotov, já foi vice-campeão do mundo, e dentre outros, dentre outros, a gente pensar aí, tem o Aaron também, que hoje, ele é um cara que está despontando muito, ele chegou no hangar, quando estava na Polônia, eu posso ir aí, dar uma olhada, como é que é, vem cá, senta aí, ficava lá comigo, estava explicando a sequência, hoje o cara tem um SC, competes na Europa, e vai muito bem. Então, assim, o que eu achei muito legal, de toda essa história, quando foi, puxou o Aéreo, você lembra que eu falava assim, não, você queria saber do show aéreo, mas você lembra que eu falava assim, pô, ainda não está, e tal, com o Pits, eu me sentia mais à vontade, de vir mais para baixo. Cada avião é um jeito, o show que eu fazia de Pits, não é idêntico, lógico que você vê, que é um show muito derivado, mas não é idêntico, com o que eu faço com o design. Não, é outra técnica. Você tem que usar, as variações ali. O Pits, eu fiz algumas demonstrações com ele, e o pessoal gostava, achava que era legal, mas também tinha muitas referências, lembra que ele passava lá, achava que era legal, se fizer isso e tal, aí eu pegava e fazia, aí pegava e via os vídeos do Bob Herrington, colocando uma faca, fazendo um snap meio, e parava na outra assim, aí eu treinava, e você falou, ficou bom, ficou bom, aí tem o Casarim, que também é uma grande referência para mim, um grande amigo, que fica aqui também no lugar, mas, hoje ele não está aqui para bater esse papo com a gente, mas é um cara sensacional, e aí ele olhava, ele falava, Marcião, nossa, você ficou legal, e aí, e nos shows, o que aconteceu? Você lembra que quando começou, eu falei, vamos começar, até quando você começou a desenhar o seu show com One Design, sim, a maior parte do tempo, eu que fui o crítico, sim, você que me ajudava, sim, você falou, como vão desenhar lá, isso não ficou legal, isso aqui eu achei que ficou bacana, isso aqui eu acho que não deu o efeito que você queria, e a gente ia naquela área lá, que praticamente era um canavial, ficava embaixo lá, você fazia isso, treinando manobras ilimitadas, desenvolvendo avião, você lembra quando você pegou ele, ele não fazia o que ele fazia. É, tem um ajuste nele, porque ele tinha uns ajustes diferentes, cada piloto gosta de um setup diferente, um peso de alerão, um peso de profundo e tal, e foi ajustando para o meu gosto. Tu lembra? Tu lembra que a gente resolveu no dia. É, deu um trabalhozinho, mas resolveu. E aí, depois disso aí, aí mudaram as coisas e tal, mudou, apareceu uma nova situação, o dono me vendeu esse avião, e eu continuei voando, e o custo é bem mais pesado, mas o sonho não pode parar, então a gente continua. essa coisa do show aéreo, que eu acho assim, ultimamente, eu parei de competição, eu treino competição, mas não participo, você às vezes me ajuda e tudo, mas o show aéreo é uma coisa legal, porque assim, você não quer saber, eu sou melhor que ele, eu sou melhor que o fulano, que você, porque às vezes você ser melhor que alguém, não quer dizer que você é bom. Ah, mas na verdade, eu acho assim, a maior busca é ser melhor que você. Então, a melhor busca é ser melhor que você, mas no evento show aéreo gostoso, é que você, cada um faz o seu, o seu, sua demonstração de um jeito, por exemplo, você voa o suporte, o show são totalmente diferentes, e é muito legal, muito bacana, assim, essa mesclada, com aviões parecidos, e um show diferente, é muito legal, e eu curto, eu estou curtindo muito show aéreo, o ambiente de um modo geral, tinha uma época também para show aéreo, porque eu achava que o ambiente não estava legal, mas depois dá uma melhorada, e pô, é muito gostoso, muito bacana, você chegar, sentir o resultado com o público, com os colegas, assim, você fica muito envolvido com a preparação, mas quando eu tenho tempo, eu vou lá, vou curtir os amigos, pô, tem shows lindos, que não sei se você nem vai ver um de alta performance, você vai ver um de baixa performance, um show bacana demais. Porque o objetivo é outro, é, então, eu adoro isso, é bem legal, estou curtindo demais mesmo, assim. A última demonstração que a gente fez junto, foi nos 70 anos da fumaça? Foi, foi, só um privilégio, eu fico orgulhoso, caramba, né? É, 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 agradecendo aí a Ueda, né? É, obrigado, eu ainda tive assim, olha só, isso é um orgulho que eu tenho mesmo, eu fui nos 50 anos e nos 70 anos, olha só que, legal, que privilégio, 20 anos depois, um ovo de pizza, eu ganhei de design, até manter assim, não estou muito novo, né? não é fácil, esse voo não é fácil, é uma satisfação muito grande, eu também agradeço ao Ueda, mas é bem legal, e assim, além desse privilégio que eu achei muito gostoso, essa demonstração que a gente fez, foi uma live, quem quiser curtir, vai conseguir entrar lá na live dos 70 anos do Ueda, está disponível na internet, mas assim, olha o que você falou, cada voo era de um jeito, e cada um tem sua assinatura, quando nós vamos juntos no Itapos Air Show, também, também foi uma pegada totalmente diferente, do jeito de desenhar o voo, e outra coisa, toda vez que eu vou desenhar um voo, também, eu ligo a alguma coisa, vou fazer assim, assim, assado, vou mesclar com tal coisa, e o que você acha? Ah, acho bacana, é um cara que eu, assim, admiro muito, é o Castor Fantoba, ele é um Super 26, e é só ele que está voando um 26 hoje, expressivamente no mundo, né? Então, ele é um cara que, ele, eu tenho esse acesso para conversar, e ver, mas assim, quando eu chego, eu falo, vou desenhar alguma coisa, com o meu jeito de voar, porque o jeito de voar, o que eu desenhei para mim, ele traz sempre um pouco dos meus ídolos, Está aqui um dos meus ídolos, então, algumas coisas eu busquei, só porque eu não vou tacar um snap, meio na decolagem, com esse aqui, senão, vou falar que é plágio, E também, eu não sei se eu faria bem feito também, Então, tem isso, mas, o que que acontece? Por exemplo, tem coisas que o Castor faz, que eu acho fantástico, tem coisas que eu vi a Svetlana fazer, e eu faço com ele, fica legal, tem coisas que eu vejo o Mike Gullion fazer, que eu acho maravilhoso, e tem coisas que o Sean Tucker fazia, que eu acho sensacional. eu acho que eu vejo que eu sou o maior ídolo, até você se inspira, nem do jeito de se comunicar com o público, que é uma coisa que eu não consigo, eu sou timid, e você fala, enquanto está voando, você fala com o público, eu acho muito bacana, eu não consigo ser assim, mas eu acho que é legal demais, e a coisa do Sean Tucker, ele é um showman mesmo, isso aí, não adianta, não é só o voo, você tem que ter contato, habilidade com o público, por isso é muito legal, eu os parabéns por isso. Obrigado, o pessoal gosta, agora o que é engraçado, quando eu chego, eu estou na comercial, com os caras falam, pô, vi um show assim, assado e tal, e pô, foi legal, aí eu, tipo, era eu, só que você está lá voando lá do cara, o cara não reconhece você, porque lá eu não falo muito, é bem diferente, e assim, eu achei que foi, até hoje, tem sido uma jornada sensacional, muito obrigado por me ajudar, a entrar nesse mundo, e eu tenho que falar que, realmente, a acrobacia, o show aéreo me trouxe muita coisa, muitos amigos, me trouxe muitas oportunidades, conheci gente que eu nunca imaginei, depois eu descobri, que eu inspirei pessoas, que eu nunca imaginei, isso é legal, bacana, e essa história da inspiração, é uma coisa assim, que ela não tem, ela tem valor, ela não tem preço, é, às vezes assim, você vê alguém falando, quando eu era pequeno, eu te vi fazendo os netos, a decolagem, caramba, que tanto tempo, eu tenho tanto tempo assim, que legal, o cara gostou mesmo, assim, que ela se lembra disso, é uma bonitinha, o campeão hoje, da avançada, quando ele tinha 16 anos, ele quis tirar uma foto, dentro do meu pixel, e você vê que coisa, e hoje ele é o campeão da avançada, e futuramente vai ser o campeão da limitada, e eles vão ser o futuro, então é assim, o pessoal vai dar uma surra na gente, assim, vai, não, mas aí, pelo menos é surra de amigo, pelo menos é a pessoa, tipo assim, por enquanto, sendo o lado ruim que eu era, por enquanto a gente está vivo e chutando, alive and kicking, depois e depois, eu acho que a gente já falou aqui, foi muito legal, foi maravilhoso, desculpa que eu falo muito, não, mas falaram bastante, então, o legal é isso, eu queria falar isso, foi um prazer ter podido te ajudar, e isso é uma ajuda grande para mim, assim, hoje a gente trabalha junto, quer dizer, eu nem, se eu for com a limitada, eu não vou chegar aos seus pés ali, mas, treinando esse cara aí, essa troca de, essa troca de, não, e não quis voar, não foi por falta de convite não, sabe disso aí, essa pista aqui é meio estreitinha, um dia, um dia que estiver em um lugar muito tranquilo, eu vou, é, mas, Guna, obrigado, obrigado por tudo, pela amizade aí por tudo, valeu, obrigado pela oportunidade de dividir essa conversa aí, gostosa, e tá aí para a gente, deixar, eternizar aí essa nossa, nossa história aí, é isso aí, e aí, show de bola, então te espero aí a próxima vez para me treinar aí, como sempre, daqui um ano aí, tem campeonato de novo, tá, já, então, beleza, falou, obrigado, gente, por ter assistido aí, e aí, e aí,